Seja bem-vindo à série de vídeos de tutoriais sobre javascript no tutorial de hoje a gente vai mostrar a operação de módulo em javascript como é que funciona essa operação de módulo é objetivo dessa série de tutorial é que permita que você principalmente iniciante javascript tem um domínio maior e melhor sobre essa linguagem então é uma das coisas que você precisa também entender né é como é que funciona o operador de módulo para que você possa utilizar nas suas as suas no seu código aí então você só consegue usar um recurso no seu código se você entende como é que funciona isso então hoje a gente vai falar sobre operador de módulo operador de módulo em javascript é dado pelo símbolo de percentual certo eu vou mostrar para você como é que funciona isso certo porque o que é um operador de módulo operador de módulo é apenas o resto né o resultado da divisão então é o resto da divisão então se a gente tivesse que falar como que seria isso não seria o resultado do resto da divisão seguinte entender então novamente o que é operador de módulo ele é o resultado do resto da divisão então por exemplo se eu tenho dois percentual 5 isso é o resultado que vai nos apresentar aqui é o resto dessa divisão então se eu pegar aqui dois e dividir por cinco o resultado aqui vai ser o resto dessa divisão 2 dividido por 5 por exemplo ele seria é eu acabei pegando logo esse número aqui na verdade eu não quero pegar esse número aqui nesse momento para poder explicar isso porque eu vou falar sobre isso daqui a pouco então vou pegar um outro número que seria um mais simples de se trabalhar que seria 5 dividido por 2 certo é mais fácil trabalhar com 5 por 2 aqui por exemplo então 5 5 por cento 2 é o resto 5 por cento 2 o resultado que tem que aparecer aqui é o resto dessa divisão então o resto da divisão 5 por 2 vai dar 2 2 vezes 2 vai dar 4 então aqui vem tacar menos 4 5 menos 4 isso é 1 então isso daqui é o que você aprende na escola certo então você aprende na escola como fazer divisão então a o operador de percentual ele vai nos mostrar apenas o resultado do resto da divisão e no caso aqui é 1 então se a gente pegar aqui ó vem aqui comigo javascript então vou chegar aqui e vou escrever lá 5 por cento 2 a gente viu que o resultado é 1 e olha tá batendo o resultado aqui do nosso da nosso o resto da nossa a divisão é 1 é 1 certo bem mas como é que funciona esse algoritmo como é que a gente pode estabelecer um padrão de funcionamento é desse algoritmo e aí vem agora a questão do 2 dividido por 5 então 2 percentual 5 que seria a operação de módulo dele que seria o resto da divisão isso é o mesmo que eu pegar 2 e dividir por 5 então o que acontece é na na escola quando você você aprende a fazer esse tipo de divisão também então o que acontece 2 dividido por 5 não dá para dividir eu acrescento um zero aqui porque não existe uma parte inteira de 2 dividido por 5 existe uma parte decimal conseguiu entender 2 reais dividido por 5 pessoas eu não tenho uma parte inteira eu tenho uma parte decimal que seria centavos então se eu continuasse dividindo isso aqui como a gente aprende na escola seria o que 2 dividido por 5 seria zero acrescento uma vírgula porque ele não me apresenta uma parte inteira ele apresenta apenas uma parte decimal isso daria aqui porque eu estaria mudando dos inteiros para os decimais então estaria estaria saindo do inteiro então na casa dos décimos é por isso que eu vou acrescentar um zero aqui porque agora é por isso que eu acrescentei um zero aqui porque agora eu tô saindo do inteiro e indo para os decimais 20 dividido por 5 vai dar 4 então 5 vezes 4 20 então 20 menos 20 deu resto a zero então o que acontece aqui isso está querendo dizer então que 20 que 2 dividido por 5 ele vai nos dar um resto zero porque a gente saiu aqui como resultado da divisão como 0,4 então novamente ó 2 dividido por 5 é igual a 0,4 porque 0,4 vezes 5 vai ser igual a 2 e isso nos deu um resto zero mas se a gente chegar e utilizar essa ideia em javascript ela simplesmente não funciona então por que ela não funciona porque se a gente pegar por exemplo essa estrutura aqui de 2% ao 5 e utilizar isso que a gente aprende na escola novamente a gente tem como resto zero mas se a gente fizer isso em javascript você vai perceber que o resto aqui não vai ser zero ele vai ser resto 2 olha só percebeu a gente fez a conta toda nossa conta tá certa a gente fez a conta toda fez 2 dividido por 5 dá vai dar 0 0 significa que não tem uma parte inteira eu tenho que então sair da dos inteiros e para os décimos então entrei na na casa decimal aqui e isso fez com que eu tivesse uma vírgula tivesse um zero aqui e depois que eu faço a conta toda eu acho como resto 0 aqui porque porque eu tô trabalhando aqui com os números decimais e qual é a diferença então por javascript é que ele vai trabalhar apenas com uma parte inteira então aqui ó é aqui que tá o pulo do gato aqui ele não vai pegar essa parte decimal ele não pega essa parte aqui ele pega apenas a parte inteira então o que acontece então o que eu tô quer dizer para você é o seguinte que quando eu vou dividir aqui ó 2 dividido por 5 eu sei que vai dar 0,4 mas a parte inteira dele é apenas o zero ó qual é a parte inteira de 0,4 é um é um não qual é a parte inteira de 0,4 é 0 então seria 0 vezes 5 0 então aqui ficaria menos 0 2 menos 0 vai dar como resto 2 então o resultado do nosso resto aqui ó é 2 como tá aqui certo então novamente em javascript ele vai sempre pegar a parte inteira quando tiver fazendo a operação de módulo é por esse motivo que 2% ao 5 tem como resultado é 2 e não 0 como a gente poderia imaginar quando a gente fazer essa conta aqui baseando-se no que a gente aprendeu na escola certo novamente em javascript em algumas outras linguagens eles utilizam a operação de módulo com a parte inteira não em ponto flutuante e sim em números inteiros então aqui o que vai acontecer como é que a gente pode então estruturar um algoritmo que nos permita desvendar toda essa questão de operações matemática como é que ele faz essa operação de módulo bem a gente já sabe parcialmente como é que o algoritmo funciona só que o computador ele é burro a gente tem que fazer o que com ele é fornecer para ele pequenos passos pequenas instruções para que ele possa realizar o nosso objetivo então ele é um roteiro o algoritmo é um roteiro uma sequência de passos de uma de forma lógica que permite a gente chegar em determinado é objetivo então nesse caso o que vai acontecer vamos então dizer que isso daqui vou fazer de outra aqui ó fazer aqui vermelho isso daqui eu vou chamar de a então o que que a gente fez ó a gente pegou esse cara dividiu por esse certo só que que vai acontecer eu vou querer apenas a parte inteira dessa desse resultado dessa divisão então o que eu tô querendo dizer tô querendo dizer que quando eu pego 2 e divido por 5 eu quero pegar apenas o inteiro dele então vou escrever aqui em ti é como se fosse a gente está imaginando a gente está criando o nosso algoritmo a gente tá estruturando o nosso algoritmo para que a gente possa definir qual é a regra matemática então a gente está dizendo o seguinte que o que a gente quer dessa conta aqui é apenas o inteiro o int a parte inteira e a parte inteira essa parte aqui no caso aqui é zero certo beleza depois do que a gente fez a gente pegou essa parte aqui ó essa parte aqui e fez vezes o 5 então a gente vai pegar essa essa conta aqui ó e fazer e fazer vezes o nosso 5 porque foi que a gente fez fez o que novamente fez essa divisão 2 por 5 a não dá para dividir deu 0 depois a gente pegou esse zero fez vezes o 5 para que tá depois subtrair desse 2 aqui ó a gente pegou 2 menos 0 então o que vai acontecer eu vou pegar todo esse resultado aqui tudo isso daqui ele vai ser vai ser vai ser tirado de quanto de 2 então vai ficar 2 e esse cara aqui menos o resultado dessa conta toda aqui então 2 menos 2 aqui dividido por 5 vezes 5 então isso daqui é o nosso algoritmo faltou eu fechar aqui isso então o nosso algoritmo que nos permite fazer esse resultado mas a gente fez isso daqui apenas para 2 por 5 e para os outros números foi por isso que eu chamei isso aqui de esse 2 de a e esse 5 de n então vamos substituir onde tem 2 por a e onde tem 5 por n certo então vamos escrever aqui então ficaria com então 2 é a então fica a menos aí vou abrir parênteses int certo abro parênteses novamente o 2 representa o nosso a então aqui é a de novo depois aqui eu faço dividido então então aqui no caso eu vou fazer o seguinte eu não vou fazer esse símbolo dividido eu vou fazer de forma de fração para que a gente possa ter uma visão melhor certo uma visualização melhor então vamos lá então eu vou fazer isso daqui da seguinte forma abrir aqui parênteses e coar isso daqui eu faço o dividido e depois eu tenho aqui embaixo o nosso 5 que está sendo representado pela letra n fecho isso aqui novamente e faço aqui vezes os nossos 5 que está sendo representado pela letra n de novo então fica vezes n e fecho isso daqui então isso daqui ó nos permite então determinar esse algoritmo que a gente pode utilizar para determinar o operador de módulo de qualquer número perceba quando a gente utiliza esse p o símbolo apenas o símbolo de percentual internamente é isso que acontece esse algoritmo que faz o por o percentual isso tudo aqui ó é o que o nosso percentual faz o operador de módulo faz só que então isso daqui o que significa isso isso aqui é um atalho para tudo isso entendeu é por esse motivo que quando você faz novamente 7 dividido por 10 por exemplo quer dizer 7% ao 10 por exemplo então quando eu faço 7% ao 10 é por esse motivo que o resto dessa divisão aqui é 7 e aí você chega lá e você fala mas puxa vida deixa eu fazer isso aqui para ver se é mesmo aí você chega lá para fazer então isso daqui 7% ao 10 é o mesmo que 7 dividido por 10 certo e eu pego o resto dessa conta então se eu for fazer isso daqui da forma como eu aprendi a fazer na escola então eu faço 7 dividido por 10 aí você vai ver que vai ter um um resto aqui que vai ser diferente porque você vai acabar inconscientemente fazendo essa conta aqui ó e aí você acharia aqui um resto zero mas por que isso porque você tá aplicando aquilo que você aprendeu na escola mas não dessa forma como tá sendo aplicado na linguagem a linguagem ela não trabalha com peça com o número decimal apenas com a parte inteira é por esse motivo que você tem esse esse algoritmo funcionando e o resto desse dessa divisão aqui de 7 por 10 é 7 e não zero certo entendeu então vamos lá só pra gente exemplificar mais um passo aqui então exemplo 14 eu pego 14 percentual 11 por exemplo então 14 por cento a 11 quanto é que seria isso novamente então utilizando a estrutura desse algoritmo que a gente acabou de estabelecer significa que em javascript ele trabalha apenas com números inteiros então essa parte da divisão é apenas a parte inteira ele trabalha apenas com a parte inteira da divisão para determinar o resto dessa mesma divisão então vamos lá então vai ficar 14 dividido por 11 então aqui daria o que daria 1 vírgula alguma coisa como eu sei que ele trabalha apenas com a parte inteira eu não preciso dessa no restante depois da vírgula eu só preciso apenas desse cara aqui então fica 11 vezes 1 11 então fica menos 11 aqui 14 menos 11 vai dar 3 certo e se a gente então utilizar então o resultado o resto dessa divisão de 14 por 11 é resto 3 se a gente utilizar esse nosso algoritmo que foi exatamente o que a gente fez aqui vai dar a mesma coisa o a aqui seria o 14 14 menos a parte inteira de 14 por 11 a gente já viu então int 14 por 11 então 14 por 11 vezes 11 e isso daqui vai dar 14 menos a parte inteira de 14 por 11 a gente já viu que é 1 11 vezes 1 vai dar o próprio 11 então aqui seria 14 menos 11 que seria igual a 3 então o que está acontecendo aqui novamente por que a gente faz a gente faz 14 dividido por 11 e depois faz vezes 11 pela estrutura de como é feita a divisão quando a gente faz aqui a divisão na chave mas perceba ó eu já expliquei isso anteriormente quando eu faço por exemplo 14 dividido por 11 então 14 dividido por 11 vai dar o que vai dar 1 certo é a nossa parte inteira depois eu faço o que eu pego esse 1 faço vezes 11 para que ele venha para cá para a gente poder fazer isso é por esse motivo que esse passo aqui ó vamos destacar aqui em verde esse passo aqui ó é quando você faz 14 dividido por 11 o resultado disso vezes o n que é esse outro passo é quando eu faço o resultado que eu achei 1 aqui vezes o 11 certo e o a menos isso é quando esse menos 11 vem para cá certo e faço 14 menos 11 então esse passo aqui ó é quando eu pego esse número aqui esse resultado e vou fazer e vou tirar ele do ar como eu vou tirar ele da letra a aqui do número representado pela letra a ele é negativo porque eu estou tirando conseguiram entender? eu sei que pode parecer meio confuso meio complicado mas é bastante interessante você entender isso porque quando você entende isso você consegue utilizar isso de forma mais eficiente exemplo de onde você poderia utilizar isso por exemplo vai que você está trabalhando com algumas alguma coisa que envolve gráfico envolve parte de geometria tipo polígonos alguma coisa assim e aí você quer navegar pelos pontos então você poderia se você vai pegar o primeiro ponto e o segundo ponto se você sabe utilizar essa ideia de resto você consegue fazer através do resto porque aí você vai pegando a posição atuar que você está mais um e aí eu faço o resto o resto de todos os pontos eu sei que parece complicado mas quando surge uma oportunidade de você trabalhar com isso você consegue ter uma visão melhor de como isso funciona então novamente vamos imaginar aqui que eu quisesse calcular por exemplo a distância entre as laterais o perímetro de uma figura então vamos lá vamos imaginar que eu tivesse uma figura assim fazer um ponto aqui um ponto aqui um ponto aqui e um ponto aqui então o que seria o polígono aqui vou fechar esses pontos aqui ele forma um polígono e aí o que acontece o que seria calcular o perímetro o que é o perímetro o perímetro o perímetro seria apenas o que a soma dessas laterais ó seria a soma dessas laterais eu tenho uma duas três quatro cinco então seria a soma dessas cinco laterais mas para eu fazer isso então eu teria que se você tem uma um array com todos os pontos então você teria que pegar o ponto um fazer calcular a distância do ponto um com ponto dois com ponto dois com ponto três então você sempre vai ter que pegar dois pontos é nesse momento que esse essa ideia de do resto com operador de módulos ele pode facilitar a nossa vida por quê? porque se eu pegar por exemplo aqui ó vamos lá eu tô no ponto um então se eu tô no ponto um p1 e esse p1 aqui tá no array lá na posição então ele tá lá na posição zero já o outro lá seria ele tá na primeira posição então seria a posição atual mais um então aqui seria o seguinte pra eu determinar o p2 aqui eu faria o seguinte a posição atual tá sendo representada por i então seria i mais um certo? e aí eu faço o quê? esse resultado aqui eu faço percentual percentual ao total de elementos então vou colocar aqui representando o total de elementos que seria o total de pontos que eu tenho por que isso? porque ó eu tenho que vir pra cá depois pra cá depois pra cá pra cá e depois calculo aqui só que quando chegar aqui ó você vai perceber que se você não fizer essa estrutura você vai ter uma exceção você vai estourar você vai ter um erro que você vai ter um ponto que não existe lá por quê? porque se você ficar fazendo i mais um i mais um i mais um o que vai acontecer? vai chegar um momento que eu sigo aqui ó aqui eu começo na posição zero então zero um dois três quatro quando você fizer aqui ó é i mais um de novo pra pegar o próximo ponto você vai aguentar cinco sabe o que vai acontecer com isso? esse cinco aqui ó não vai existir porque esse cara aqui não tá na posição cinco ele tá na posição zero conseguiu entender a ideia? isso daqui você só consegue observar quando você tá programando quando você tá fazendo alguma coisa o objetivo de hoje é que você entenda o operador de módulo certo? como é que você entenda a operação de módulo em javascript que no caso o que é operador de módulo é representado pelo por esse cara aqui percentual e ele nos permite determinar o resultado do resto da divisão ficou com dúvida? poste nos comentários sugestões de vídeos ou alguma coisa que você queira ver em javascript poste nos comentários também nos comentários o gestor fica por aqui e foi